Para a CBA, transformar o seu negócio significa abrir caminhos para o futuro. E o futuro é feito de alumínio. A CBA está no interior do seu veículo, levando a ele resistência, leveza, flexibilidade e economia de combustível. Ela garante maior capacidade de carga e menor emissão de poluentes a ônibus e a vários tipos de caminhões. Tudo isso com solidez em todo o processo. Preocupação com a sustentabilidade e inovação em cada detalhe. Agora, mais do que nunca, contar com atendimento e soluções personalizadas é o que vai colocar o seu negócio e o Brasil à frente. E é por isso que somos mais que uma produtora de alumínio brasileira. Somos uma empresa focada em transformar.